A Prefeitura do município de Riacho fez um concurso que está movimentando e muito na cidade. Além desse concurso, com os lançamentos que você vai acompanhar conosco agora, diretamente do Jornal Cidade, com o melhor diretor de Norte de Minas. Coloca na tela, diretor. Foi realizado, nesta sexta-feira, dia 27 de agosto de 2021, o esperado concurso do Portal de Entrada da cidade de Riacho dos Machados. O concurso foi realizado com a participação de ideias vindas da própria população e a intenção é resgatar a cultura, a história e dar um design moderno à cidade com a implantação do portal. Apresentaram os projetos cerca de 30 inscritos, sendo que não havia idade mínima para a participação do concurso, tendo cada um o tempo de 5 minutos para a apresentação dos seus projetos. A cada apresentação, a comissão avaliadora estava com olhares atentos e no final chegaram à decisão entre os três melhores projetos, que serão as finalistas. Adriele Rodrigues, Bárbara Idalice e Roberta Ayane, que estavam muito felizes e ansiosas pela escolha dos seus projetos. Sentimento de muita alegria e gratidão, primeiramente a Deus e segundo pela oportunidade que o nosso prefeito está nos dando, né? Como riachenses de estar tendo a oportunidade de projetar algo bom para a Riacho. Ainda estou um pouco tremenda, mas é um sentimento de felicidade e saber que eu posso participar. E eu sou apaixonada com desenho, arte, então foi a forma de me estressar e guardar essa memória, né? Se Deus quiser eu conseguir, que as pessoas relembrem a história, a trajetória da nossa cidade. Bom, gente, eu gostaria muito de contar com o apoio de vocês. É algo que eu me dediquei muito para fazer, então eu conto muito com o olhar criterioso, com o olhar cuidador de cada um de vocês e de fato conto mesmo com o apoio para fazer com que a concretização desse portal seja da forma mais singela e o quanto antes, né? Para dar de fato essa identidade para a nossa cidade. O concurso será decidido através de votação popular nos próximos 10 dias e a vencedora receberá o prêmio de 2 mil reais. Mas quem ganhará é todo o município de Riacho dos Machados, com uma bela entrada e saída da cidade com o portal. Fico muito feliz, cara. Você viu, dá para ver nos olhos das pessoas que estiveram aqui presentes a felicidade. Cara, você não sabe como é gratificante você chegar a uma altura dessa e ver tantos participantes querendo o desenvolvimento da cidade. Como falei, nosso governo é um governo democrático. O pessoal escolheu os três melhores projetos. Não, melhores não. Todos são bons. Escolheu três projetos que tinha que escolher. Vão para a final e quem vai decidir é o público. O evento contou com duas etapas. A primeira, o lançamento do concurso dos projetos do portal do município. E o segundo, o lançamento oficial do vídeo da sede da prefeitura. O prefeito Ricardo da Silva Paz, o Ricardo de Minga, juntamente com a equipe da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, apresentaram o projeto do Centro Administrativo Municipal. As obras já começaram e seguem um cronograma pré-definido pelo prefeito, que se mostra com muita vontade de mudanças e de fazer a diferença na vida dos cidadãos riachenses. Se Deus quiser, será um espetáculo. O vídeo foi apresentado aí hoje. Será um lugar onde todas as secretarias serão concentradas no mesmo local. Será o nosso centro administrativo, que breve estará inaugurado. A população riachense acreditando no trabalho de Ricardo de Minga? O novo tempo começou, né, Zé? Chega de ficar no esquecimento, chega de não ouvir o cidadão. Hoje estamos aí, somos amigos de todo mundo. Conheço só o mesmo Ricardo, de sempre, antes de ser prefeito, como agora. Você pode me encontrar em qualquer lugar, a pessoa pode falar comigo. Tenho o telefone de quase todo mundo da cidade. Respondo todo mundo assim que eu posso. E é desse jeito. O povo está alegre. Hoje o que o pessoal procura na prefeitura, eles conseguem. E são bem atendidos, isso que é importante. E outra coisa é que eu quero, não sei se você percebeu, 99% dos nossos colaboradores são munícipes de riacho. Fico muito feliz. Eu falo que a nossa gestão, Ricardo e Marcelo, são dois jovens com potencial, que acreditam na mudança, que acreditam na transformação social. E com certeza, esses dois jovens vão fazer riacho, uma cidade bonita para todos, uma cidade que todo riachense gostaria de ter nessa cidade. E juntos, a nossa administração, o novo tempo começou, vamos transformar riacho. E com certeza, desenvolver bons projetos, com o apoio dos nossos companheiros, especialmente o nosso deputado federal, Paulo Guedes, que é o nosso grande guerreiro, que vem nos apoiando esses projetos com o Ricardo e Marcelo, nessa gestão de um novo tempo começou. O novo centro administrativo abrigará não só a prefeitura e seus respectivos serviços. Também terá a nova Câmara de Vereadores, uma vez que cada parlamentar terá seu próprio gabinete para atender a população. É muito importante para o vereador, porque o vereador é representante do povo. E nós atendemos o povo, deveria ter um local adequado, para a gente ter um assessor, que poderia recepcionar a população, os questionamentos, a demanda. E a gente sentia muita falta disso. E agora, com a nova administração, e com o nosso novo presidente, tomou essa iniciativa de criar uma nova Câmara, um novo centro administrativo, e também dá a oportunidade ao vereador de ter o seu gabinete, com os seus assessores também, para a gente poder atender a população. Um momento em que a gente sempre sonhou uma cidade igual o Riacho dos Machados, que hoje tem uma economia que causa inveja no norte de Minas. E a gente vê que, diante da atual administração, o nosso prefeito municipal tem esse olhar de carinho, uma administração participativa, em que todos são valorizados. E lembrando que sempre há o respeito entre o executivo e o legislativo. É o que é mais importante para que tudo aconteça da melhor forma.